Olá, meu nome é Flávio Augusto, eu sou empresário e cliente BTG. O banco me convidou para vir aqui dividir algumas experiências com vocês depois dos meus mais de 28 anos empreendendo no Brasil e fora do Brasil. Eu quero falar um assunto um pouco reflexivo dessa vez, principalmente para você que está empreendendo, ou já empreendeu, ou pretende empreender. Você sabia que 80% das empresas quebram antes de completarem os seus primeiros 10 anos? Isso é um dado do IBGE. É um dado, de certa forma, assustador. Significa que 8 em cada 10 empresas não passam dos seus 10 anos de existência. Você também já deve ter escutado que no Brasil tem muita burocracia, que os impostos são altos, que os juros são altos, que o acesso a crédito não é tão acessível para quem está começando, não tem uma garantia, não tem como comprovar alguma renda ou algum fiador, porque vem, de repente, de uma camada mais baixa da sociedade. Em outras palavras, a gente está sempre escutando que no Brasil as coisas são difíceis, que no Brasil as coisas apresentam uma certa dificuldade. Eu não vou dizer para você que sim e nem que não nesse aspecto. É claro que você vai encontrar juros mais baratos nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. É claro que você vai encontrar um mercado com menos burocracia, um Estado mais eficiente em outros países. É óbvio isso. Porém, um dia eu fui buscar essa estatística sobre a mortalidade das empresas também nos Estados Unidos e na Europa. E eu fiquei surpreso. Eu percebi que nos Estados Unidos não eram 80% das empresas que não sobreviviam aos seus primeiros 10 anos, mas eram 78%. É muito pertinho de 80%. Muito parecido. Que na Inglaterra era por volta de 76%. Ou seja, a realidade é que empreender não é fácil em nenhum lugar do mundo. Agora, se empreender não é fácil em nenhum lugar do mundo, se empreender tem os seus desafios em qualquer lugar do planeta, a pergunta que fica é por que cada vez mais pessoas querem empreender. Qual é a motivação que essas pessoas têm para começar um negócio no meio de tantas dificuldades? A realidade é que empreender ainda é uma alternativa que, apesar dos grandes riscos e burocracias governamentais, ainda é uma atividade que recompensa aqueles que conseguem alcançar o sucesso. Dificilmente alguém vai experimentar ganhos tão relevantes em qualquer área, em qualquer segmento, em qualquer carreira, comparando com um empresário que abriu o seu negócio e deu certo. É fato. 80% quebra. Mas os 20% que deram certo experimentam ganhos muito acima da média. A real é que empreender vale a pena. Empreender é uma ferramenta para quem não está muito conformado com o modelo convencional. Sabe que o modelo convencional se forma, pega um diploma, arruma um emprego CLT, passa 30 anos trabalhando e, no final, vai viver do INSS. Parece que o INSS não é um prêmio que seduz muito. Passar uma vida trabalhando para, no final das contas, você estar limitado ao teto do INSS, desmotiva muitas pessoas. E, de certa maneira, as encorajam a avançarem e vencerem os obstáculos que o empreendedorismo impõe. Ou seja, enfrentar esses obstáculos, assumindo seus riscos, vale a pena quando a gente enxerga o resultado. O número de milionários brasileiros que são revelados todos os anos, a cada ano, aumenta. Grande maioria deles são empreendedores. Empreendedores de empresas físicas, de empresas online, de empresas que vivem no marketing digital, empresas que trabalham com conteúdo. Ou seja, todas essas empresas, online ou offline, oferecem para os seus proprietários recompensas que valem muito a pena. E aí, nesse cenário, aquele empreendedor inconformado, que está disposto a acordar cedo, sair das suas casas todos os dias cedo, para poder alcançarem os seus sonhos, levar uma vida melhor para a sua família, poder oferecer alguma coisa melhor para os seus filhos. E, quem sabe, até comprar uma geladariazinha nova para a sua mamãe, para o seu papai, um carro novo, uma oportunidade nova para eles que se dedicaram tanto a você. Empreendedorismo dá essa chance. É fácil? Não. 80% quebra. Mas não é impossível. E esse foi o primeiro vídeo de uma sequência de quatro vídeos que eu fui convidado aqui pelo BTG para compartilhar a minha história contigo, para dividir meu conhecimento com você que acompanha esse canal. Então, me acompanhe por aqui. Tem mais três vídeos para você na sequência. Até lá.